Música Fala povo do mato! E aí galera, quero apresentar aqui pra vocês a minha família Fiscars Eu tenho essas machadinhas aqui Tudo começou com essa X7 Que foi presente aí do grande irmão e amigo Zé Carlos Do canal Tueri Natura Tueri Natura Ele me apresentou essa Fiscar X7 aqui há alguns anos Eu já usei bastante essa machadinha Apesar de ir com muito cuidado pela estima e pelo carinho que eu tenho Mas não poderia deixá-la apenas parada É uma machadinha fantástica Eu era traumatizado com esses cabos De polímero, com esses cabos injetados Por conta aí de uma machadinha xexelenta chinesa Eu tenho um vídeo no meu canal que é vendida a cara aí no Brasil Uma machadinha chinesa distribuída por uma empresa brasileira Mas enfim, essa machadinha não se compara com aquela chinesa Aliás, aquela chinesa não se compara com essa Porque isso aqui é infinitamente superior Eu tenho a X5 que foi a última aquisição Deixei aí bem desfileirado aí pra vocês verem elas A minha última aquisição aqui foi a X5 Essa machadinha é pequena, muito leve Apesar daí até ser feita pra campia, essas coisas O objetivo meu de comprar essa machadinha foi apenas pros meus trabalhos manuais Não foi aí pra processar lenha Apesar de que com jeitinho ela até vai Apesar de ser leve, com jeito, você consegue trabalhar ela Mas a princípio eu comprei aí pra trabalhar Pra trabalhar aí com madeira nos artesanatos aí nessa minha Nessa minha empreitada aí de terapia anti-estresse Vou deixar na bainha porque elas estão bem enfiadas Bom, as pequenas não são muitos segredos aí Então a X7 já é bem conhecida aí da galera Tanto do meu canal quanto que acompanha outros vídeos aí Tem bastante gente que tem a X7 Eu fiz uma pequena adaptação no fio da minha aqui Que como ela já era usada desse amigo que me presenteou Eu dei um trato aí no fio Acabei alterando um pouco a geometria original Mas mesmo assim é uma machadinha aí muito eficiente Galera, eu tenho outra X7 aqui que tá novinha, novinha Eu comprei num pacote aí, eu comprei essas três lâminas A X7, a X15 e uma X3 E acabou vindo aí então essa outra X7 novinha O rapaz que me vendeu tava indo embora do Brasil Então vendendo bastante equipamento dele Pena que não consegui adquirir tudo que ele tinha à disposição Mas da família Fiscars eu consegui o que ele tinha Ele disse que usou uma vez só essa machadinha pra processar a lenha em casa pra lareira Então Ela é praticamente zerada A fiação tá original ainda Eu só dei uma passadinha No estrope de couro Pra dar uma sentadinha no fio Só pra dar uma polida Extremamente afiada Galera, como eu tenho duas X7 Eu não gosto de deixar material Minhas lâminas paradas em casa apenas pra coleção A não ser as que são muito raras Eu vou disponibilizar à venda essa X7 Quem quiser adquirir aí direto da minha mão Eu vou mandar um... Eu não trouxe aqui mas pra mostrar Eu vou mandar um afiador da Fiscars junto E quem quiser entra em contato no e-mail que eu vou deixar na descrição aí É grupogatodomato.com Quem se interessar em comprar essa X7 da minha mão Manda um e-mail pra mim Eu vou reservar aí conforme receber os e-mails tá Eu não disponibilizei em Mercado Livre, a venda, nada Mas se alguém quiser A gente combina por e-mail aí Se quiser eu posso anunciar isso no Mercado Livre Pro pessoal parcelar, alguma coisa assim Tá? Então essa aqui não foi usada na minha mão Eu vou disponibilizar à venda justamente já por ter outra que eu estimo muito Aqui eu tenho uma X3 que não é muito conhecida a nossa É uma mini foice, um facãozinho aqui de 30cm de lâmina Eu não usei ainda apesar de ter afiado A única coisa que eu fiz foi afiar Ele está extremamente afiado Até tá perigoso aqui de brincar Mas eu não usei essa lâmina Eu não sei se eu vou usar Talvez eu disponibilize à venda Essa lâmina tá novinha Então a única coisa realmente que eu fiz foi Foi dar uma afiada nela Provavelmente Se alguém tiver interesse aí Provavelmente eu vou anunciar a venda também antes de usar Apesar que eu gostaria muito de usar Fazer um vídeo dela em uso Mas como eu pretendo vender posteriormente Então não quero vender alguma coisa usada pra galera Eu vou disponibilizar ela do jeito que está Apenas afiada Aqui eu cortei Quando eu afiei Podei uma Podei um pezinho de De ameixa em casa Que está crescendo ainda Então era só pra provar o fio dela Por isso essas marquinhas aqui eu nem lavei Mas está novinha essa lâmina aqui Apenas foi afiada Agora o que eu tenho usado muito pessoal Muito mesmo É essa X15 Uma machadinha Um pequeno machado na verdade Extremamente bom Ele é mais pesado Eu não vou falar os detalhes técnicos Porque Qualquer imagem em qualquer site Que você pegar à venda Essas lâminas vai ter descrição de peso Tamanho tá É uma machadinha Vamos dizer um machado pequeno aqui Muito Resistente Muito gostoso de trabalhar Esse cabo anatômico Da Fiscares É maravilhoso A absorção de impacto dele É tremenda Eu já tenho usado há vários meses Essa machadinha E a X27 Bastante também Mas Estou só fazendo Uma breve apresentação De todas aí pra vocês galera Então eu já tenho usado Bastante essa machadinha aqui E tem se saído Fantasticamente Olha É excelente Essa machadinha Então tá faltando Uma X11 Aqui pra essa coleção Quem sabe Consiga adquirir Com o tempo E Por último Não menos importante Eu tenho aqui Um X27 Que é um machado Que é um machado pra rachar lenha É um machado pesado Também não vou deixar Não vou falar sobre peso Sobre dimensões Esse é um machado muito top Galera Pra rachar lenha Eu vi muitos vídeos dele Em uso Mas Mas No hemisfério norte O pessoal tem Umas madeiras gostosas De rachar Eu achei que ia ter Dificuldade aí De rachar Angico Eucalipto Por ser torcido As madeiras brasileiras E madeiras de lei Que são Duras Mas com a madeira Muito sequinha Esse machado Tem saído Extremamente eficiente A cunha dele É maravilhosa Por isso que ele racha Muito bem a lenha E ele já apanhou Pra caramba Nesses últimos meses E Está intacto ainda Apesar do cabo Muito marcado De bordoada Mas Ele é muito resistente É pesado Gostoso de trabalhar Com ele É Diferente aí Dos nossos machados Tradicionais Com cabo de madeira Que a gente sente O impacto Na hora de rachar a lenha É Esse cabo Acaba absorvendo Muito isso Então E essa cunha Bem mais Espessa Mais grossa Em cima aqui Se torna muito eficiente Para as madeiras brasileiras Tirei o chapéu Para esse machado O melhor que eu usei Em termos de rachar a lenha Eu adoro rachar a lenha Então Tirei o chapéu Para esse nível De machado aqui Pessoal Os vídeos gringos Eles reclamam muito Da dureza Das manchadinhas Da Fiscars Consideram ela Um aço mole Mas Mesmo assim Eu tenho só elogios Para essa manchadinha Mesmo Após vários usos Mais intensos A única coisa Que eu faço É dar uma passadinha Na pedra E no estrope de couro Essa aqui Por exemplo Eu já processei lenha Dois dias no mato E ela continua Extremamente afiada Sem Sem nenhuma passada Em estrope de couro Nada Ela ainda está Depilando Conseguindo pegar Eu usei Processando lenha Dois dias Já no mato Sem delongas Está aqui A família Fiscars As que eu tenho Vou disponibilizar Então a venda A X7 Se alguém tiver interesse Entra em contato Comigo Pelo e-mail Talvez Se alguém tiver interesse Negociamos A X3 Também Está zeradinha Eu apenas afiei ela Que a afiação original Não era tão decente Eu dei um trato Que está de depilar Para fazer a barra Do canso Gostaria muito Muito de usar Mas como eu vou Desminibilizar a venda Então Vou deixar Quem sabe O amigo Que adquirir Mostrar em vídeo Ela em ação Beleza Abraço a todos E aí